Vem comigo aprender a fazer um pão de milho que fica pronto em 3 minutos. Pra começar, a gente coloca num recipiente 4 colheres de flocão de milho, tá? Do jeito que eu tô fazendo. Logo em seguida, com a mesma colher, você coloca 7 colheres de água, tá? Para hidratar esse flocão. Mistura tudo e deixa agir por 5 minutos. Agora você entra com ovo, com fermento e com uma pitadinha de sal. Mistura tudo muito bem. Fica a teu critério também colocar um pouquinho de manteiga ou margarina pra dar um sabor a mais no pão. E a mágica acontece agora. Coloca 3 minutinhos no micro-ondas e está pronto o nosso pão de milho super macio. Eu recomendo comer bem quentinho. Aqui eu abri no meio, coloquei manteiga, uma fatia de peito de peru e mozzarella. Levei pra minha sanduicheira. Gente, isso aqui fica uma delícia. Super crocante por fora e macio por dentro. E se você gosta de receitas assim, fáceis e deliciosas, manda pra todo mundo e não esquece de curtir bastante. Te vejo num próximo vídeo.